E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Sodré Sérgio, vamos dar a oportunidade aqui ao nosso curso de eletrônica básica Essa é nossa aula 36 e o tema dessa aula é fusíveis eletrônicos Vamos estudar nessa aula, os fusíveis eletrônicos, vamos entender para que eles servem O fusível, ele é um componente muito, muito importante em eletrônica Porque ele tem a função de proteger um circuito elétrico ou eletrônico contra a sobrecorrente De forma que o dispositivo se rompe e deixa de conduzir a corrente elétrica Que ultrapassa o limite predeterminado para aquele fusível É primordial a gente saber usar e dimensionar um fusível para se proteger o circuito da forma correta Evitando assim a queima de componentes mais caros de uma placa eletrônica Por um uso indevido ou para dimensionamento incorreto de um fuzil eletrônico Se o fusível não for corretamente projetado, ele pode não abrir no momento correto E essa corrente excedente desse curto pode danificar equipamentos muito mais caros do circuito eletrônico Que poderia ter sido evitado pelo uso correto e pelo dimensionamento correto do uso do fuzil Então o objeto dessa aula é mostrar como o fuzil funciona Mostrar os principais tipos e aplicações e como dimensionar um fusível corretamente Isso depende da avaliação do circuito em que ele será utilizado A gente vai ver tudo isso nessa aula E o mais importante é que para que o fuzil funcione de forma correta Ele deve ser ligado em série com o circuito em que ele estiver protegendo O fuzível é um condutor que possui uma seção transversal Que é calculada para suportar um determinado valor de corrente Então se esse valor de corrente for excedido ao qual ele foi projetado Ele vai se romper e vai parar de conduzir a corrente elétrica Esse condutor ou essa seção transversal já na hora fica protegida por uma carcaça isolante Em que você tem dois terminais em seu extremo ao qual é feita a ligação da corrente elétrica Assim, o fuzil pode ser utilizado para circuito de proteção Tanto contra sobrecorrente como sobrecarga As principais características do fuzil são Corrente de ruptura Ou seja, é o valor máximo de corrente que o fuzil comporta antes de se fundir Ou seja, é a corrente máxima que ele suporta Corrente nominal É a corrente que o componente é capaz de suportar sem se romper Ou seja, é a corrente que ele suporta em condição normal de trabalho Quando ele está funcionando bonitinho, tudo certinho Então ele tem que suportar aquela corrente que vai circular por ali Ou seja, é chamada corrente nominal Em geral, essa corrente é escrita no corpo do fuzil A gente vai ver isso na bancada Corrente convencional de atuação É o valor de corrente que causa a ruptura do fuzil Após um determinado tempo de funcionamento Ou seja, é aquela corrente acima da corrente nominal Que causa a ruptura, ou seja, o rompimento do fuzil E a curva característica Que mostra a corrente em função do tempo necessário Para o componente entrar em colapso Ou seja, o tempo que o fuzil leva para se romper Que é fundamental e crucial para evitar danos maiores ao circuito eletrônico Existe algum tipo de fuzível chamado de fuzíveis lentos E geralmente eles são aplicados em motores elétricos Que possuem um pico de corrente muito grande Quando ele dá partida Ou seja, alguns motores quando você dá partida elétrica Que ele usa aquela contrafase para ativar o motor Ele dá um pico muito alto de corrente Então se esse fuzil não for preparado para isso Para suportar esse pico alto Toda vez que você fosse dar partida no motor Ele ia romper o fuzível Então existe algum tipo de fuzível chamado fuzíveis lentos Que ele demora um certo período para abrir Ou seja, ele vai suportar aquela corrente de pico da partida E depois ele volta para a corrente nominal Que é essa corrente daqui Que é a corrente de funcionamento normal E aí se mantém até que ocorra uma corrente convencional de atuação Ou uma curva característica de rompimento A classificação dos fuzíveis Os fuzíveis são classificados por duas letras Sendo que a primeira é minúscula E a segunda é maiúscula Para a letra minúscula A letra A Significa limitador de corrente Atua somente em curto circuito E a letra G Limitador de corrente Atuando em curto circuito e em sobrecarga Ou seja, é um fuzível que tem dupla função Tanto pode romper em curto circuito Ou se houver uma sobrecarga no circuito A letra A somente vai se romper Se houver um curto circuito no circuito A letra minúscula determina a função do fuzível G para proteção de linha M para proteção de motores L para proteção de linha TR para proteção de transformadores R para proteção ultra rápida de semicondutores São os fuziles ultra rápidos Em geral utilizados com semicondutores sensíveis E temos o último que é o S Para proteção de semicondutores E também de linha Ou seja, para as duas funções Aqui nós temos alguns exemplos Onde você possui uma letra minúscula na maiúscula Você tem a letra A G Onde o A representa que é um limitador de corrente Contra curto circuito E a letra G diz que é para proteção de linha Ou seja, um fuzível para proteção de linha Que tem a função contra curto circuito Se houver um curto circuito na linha Ele vai se romper Geralmente utilizado isso aqui em filtro de linha O GR Onde o GR representa o limitador de corrente Que atua tanto em curto circuito Como em sobrecarga Ou seja, se houver um curto ou uma sobrecarga Que exceda a corrente máxima Ele vai se romper E o R diz que é para proteção ultra rápida De semicondutores Ou seja, em circuitos eletrônicos Que utilizam semicondutores Que precisa de um fuzil que abra super rápido Ou seja, um curto ou um sobrecarga qualquer Ele abre rapidamente Um outro exemplo é a letra AM Onde a letra A representa que é um limitador de corrente Contra curto circuito E a AM diz que é uma opção de motores elétricos Dentro dos tipos de fusíveis Eles podem ser classificados em diferentes aplicações Nós temos o tipo NH Que são utilizados na proteção de curtos circuitos E sobrecorrentes em instalações elétricas industriais Nós temos o tipo D Que são utilizados na proteção contra curtos circuitos Em instalações elétricas residenciais e comerciais Nós temos os ultra rápidos Que são utilizados na proteção de curtos circuitos E semicondutores Circuitos retificadores E outros circuitos eletrônicos As principais aplicações dos fusíveis Como a gente já viu Para curto circuito Sobrecorrente Proteção de circuitos eletrônicos E proteção de instalações elétricas Tensão de trabalho dos fusíveis Para tensão de operação É dado apenas um valor máximo Pois ela indica apenas isolamento em aberto Significa que Um fusível indicado para 250V Pode ser utilizado no circuito com tensões de 0 a 250V E não pode ser acendida essa tensão Por causa devido ao seu isolamento em aberto Ok? Tensão máxima de operação Se for indicado 250V A maioria dos fusíveis vem com essa indicação no corpo dele Então ele pode ser utilizado em circuitos com tensão de 0 até 250V Não quer dizer que eu vou ter que utilizar em 250V fixo Eu posso usar de 0 a 250V Pode ser 150V, pode ser 100V Pode ser qualquer tensão Que não ultrapasse 250V Para a instalação De um fusível em uma placa Ou no aparelho São usados suportes Como a gente tem mostrado aqui embaixo Alguns exemplos de suportes para fusíveis Tem esse tipo aqui em geral É interno dentro do aparelho Só o técnico consegue fazer a substituição Esses dois modelos aqui Esses dois aqui já podem ser substituídos pelo operador Ou proprietário do equipamento Esse aqui é um fusível de rosca E esse aqui é um fusível tipo gaveta Que você tem Além do fusível Esse aqui é o fusível que faz a proteção Você tem um outro de reserva ali dentro Então queimou Você já vem com outro ali Só substitui por ele Já vem com um fusível de reserva Alguns aparelhos trazem esse aqui E alguns trazem esse daqui Você desenrosca e substitui o fusível por outro Aqui a gente tem um símbolo de representação esquemática Do fusível em um esquema São utilizados esses dois modelos aqui Tem esse modelo aqui retângulo Aparece como a linha atravessada por dentro Representando o fusível E tem alguns que utilizam isso aqui Parecendo um acenoide Então são os dois modelos de símbolos Que são utilizados Num esquema elétrico de um equipamento Aqui eu mostro alguns exemplos de fusíveis Existe uma gama enorme De fusíveis A depender da aplicação que ele vai ter Tanto para automóvel Como para residência Mas em geral Em circuitos eletrônicos Que é o nosso caso aqui Em circuitos eletrônicos Os circuitos eletrônicos mais utilizados São esses tipos aqui Fusíveis de vidro Onde você tem duas pontas metálicas Nos seus extremos Para a ligação elétrica E no centro você tem O material de proteção A depender da corrente Que esse fusível vai suportar Você põe aqui Um fio bem fininho Quer dizer que ele suporta baixa corrente Aqui já tem um maior Quer dizer que ele suporta maior corrente Aqui já tem outro tipo de modelo Ele parece até quase um símbolo Oceanoide Então ele usa em geral O chumbo O material interno dele De proteção Aqui são ligados Os contatos elétricos Ele vai ficar em série Com o circuito de proteção Havendo um excesso de corrente Isso aqui vai aquecer E vai se romper Vamos ver uma aula agora Prática na bancada Onde vou mostrar para vocês Alguns tipos de fusíveis A gente vai ver Alguns invólucos Para condicionar esses fusíveis Vamos ver Como identificar eles Ver a identificação de corrente De tensão Vamos ver como fazer teste E algumas coisas mais pertinentes A esse componente E depois a gente retorna Para finalizar nossa aula Aqui Bom pessoal Eu vou entrar com essa aula Prática aqui De bancada Para a gente ver os fusíveis Aqui na prática Vamos ver alguns tipos De fusíveis Como eu disse Existe uma grande variedade De tipos de fusíveis Vai depender da aplicação A qual ele vai se destinar Mas em eletrônica Os fusíveis mais comuns Que você vai encontrar São esses fusíveis aqui Que são os fusíveis de vidro Esses são os tipos mais comuns Que você vai encontrar Ele O funcionamento dele é simples Aqui tem um fusível mais antigo Você vê o tamanho dele É maior Os comuns Os pequenos aqui Aqui nós temos Nós temos Um encapsulamento de vidro Dos dois lados Nós temos os contatos metálicos E interligando esses dois contatos Nós temos um material de chumbo Que vai se abrir Quando houver o excesso de corrente Ao qual o fusível foi projetado Esse fusível aqui Ele é para Marcado aqui no corpo 10 amperes Eu não sei se a câmera Vai focar bem aí Tá vendo Para 10 Amperes E aqui tem um Deixa eu ver onde é que está a marcação dele 63 volts 0,2 amperes Ou 200 miliamperes Aqui tem os mais comuns Aqui tem os mais comuns Que você vai encontrar Em equipamento de eletrônico Caso você for trabalhar Com esse tipo de equipamento Esse aqui Deixa eu ver se a câmera foca É para 250 volts Também 250 volts 0,5 amperes Ou 500 miliamperes Vem impresso no corpo Na parte metálica do fusível Lá dentro dá para você ver o filamento Que é a parte que vai se romper Quando o fusível abrir Aqui nós temos Um outro Deixa eu pegar a lupa Porque quando a idade vai chegando É complicado Esse aqui é para 5 amperes 250 volts 5 amperes Está vendo 5 a 5 amperes 250 volts Ou seja A corrente máxima Que ele suporta É 5 amperes E a tensão máxima 250 volts Esse é o aspecto Dos fusíveis Que comumente Você vai encontrar Em equipamentos eletrônicos A identificação Da corrente Da tensão de trabalho Vem impressa Na parte metálica Do fusível E aqui está os fusíveis Quando ele se rompe Vou mostrar para você O estado que ele fica Quando ele se rompe Está vendo Chega Fica preto A parte interna Quando há excesso de corrente Ele se rompe Aqui tem um outro exemplo Aqui um outro exemplo Que chega A parte do filamento Ou seja Aqui Do fusível Se grudou O excesso de corrente Foi tão grande Que ele estourou E grudou Por dentro do vidro Está vendo Olha lá A parte do fusível A parte metálica Do fusível interna Aqui tem uma espécie De outro tipo De fusível Na verdade É um fusível De vidro Só que ele fica Com uma Um espaguete Tego retrátil Isso aqui Geralmente é utilizado Em fontes pequenas Fontes chaveadas Que você precisa Tem um espaço reduzido Geralmente o fusível Ele é colocado Em pé Assim E protegido Por um espaguete Estão retrato Para evitar curto Com os outros componentes Aqui nós temos Agora outros tipos De exemplos De fusíveis Que são utilizados Em veículos automotores Veículos mais modernos Está vendo Aqui é um fusível De 10 amperes Aqui nós temos Um fusível De 30 amperes Não sei se a câmera Vai focar bem 30 amperes E esse aqui É um fusível De 20 amperes Eles são classificados Por cores Tá Eu estou Como eu disse Eu estou fazendo Um curso De eletricidade De automóvel Agora Porque eu quero Aprender e conhecer Como é que funciona Provavelmente Eu vou fazer Um curso aqui No canal Também Sobre eletricidade De automóvel Vou passar para vocês Eu mostrei Num box Um scanner Que eu comprei Para passar no meu carro Ele tem um monte De códigos Então eu estou estudando Para aprender Aqueles códigos Até para eu passar Para vocês Também as informações Tá Então está aqui Utilizados em veículos Não faz parte Do nosso curso De eletrônica Porque são Para veículos Automotores São os mais modernos Antigamente Eram utilizados Esses aqui Nos carros Esse modelo de vidro Aqui Que não é utilizado Mas A gente vem Como antigamente A gente comprava As caixinhas Aqui Vinha cheia de fusível Hoje Você não compra mais Aqui Fusível Separado Mas antigamente Comprava assim Em caixinha Isso aqui ainda era o tempo Do meu avô Ainda Como se fosse O material de antigamente Né Essa caixa deve ter Aqui uns 30 anos Guardada Ainda está inteirinha Nem apagar Não apagou Os dizer Se você compra com 15 dias Não presta mais Então Beleza Então a gente viu Os tipos de fusível Está aqui Uma espécie de soquete Para botar o fusível Beleza Ele tem uma molinha Aqui embaixo Tá vendo Então quando você coloca o fusível Que você coloca a tampa Ele empurra Ele empurra isso aqui Para baixo Que é para fazer Força Então você vai botar O fusível Aqui Peguei um Errado Que é para Mostrar para vocês O que não pode fazer Então eu vou encaixar ele Aqui na tampa Assim E aí vou colocar aqui E vou enroscar Ó como ele saiu bastante Aqui Tá vendo Então um contato do fusível Passa a ser esse daqui E o outro esse daqui Porque A rosca aqui é metálica Então O ternaio do fusível É essa parte metálica É outra da frente Como eu encaixei aqui na tampa Então uma parte do metálico Passa a ser essa rosca daqui E essa parte aqui Quando eu enrosco Ela passa a ser contato Com essa daqui Então colocando o fusível Os contatos dele agora Do soquete Passam a ser esse daqui Então aqui Ao ver Essa se dá uma queima do fusível Eu só faço Tirar a tampa Remover o fusível E substituir Por outro Beleza O outro tipo de Soquete É esse daqui Eu peço desculpa Que procurei Esse soquete Lá dentro Eu não achei Para mostrar para esses fusíveis Mas é basicamente Isso daqui Ele fica preso Numa parte de baquelite E você encaixa Os fusíveis nele Isso aqui é a mesma coisa São soquete Para ser fixado Em placa de circuito Impresso Você vai soldar Está vendo os terminados aqui Você vai soldar Na placa de circuito Impresso De um lado E do outro Para dar a distância Certinha Do tamanho do fusível Depois você vem E encaixa O fusível Assim E aí ele vai ficar preso Soldado Aqui na placa de circuito Impresso Há necessidade Você só faz De encaixar Encaixar O fusível Novo Então essa é uma espécie De soquete Uma outra forma Também Geral É assim Você tem terminais soldados No próprio fusível É como aquele ali Só que esse aqui É para fonte de computador Então tem um terminal soldado Ele já tem Já vem Esse aqui Acho que já vem No próprio fusível Fusível Esse aqui com terminais Ele vem No próprio fusível Você vem aqui Solda na placa de circuito Impresso Também é uma forma De utilizar o fusível Queimou Você de solda Aí vai ter que substituir Por um outro Que já vem Com terminal Ou você pode soldar Um terminal aqui No fusível E puxar Para baixo Ele botar na placa Agora tem uma outra questão Eu falei na parte teórica Quando você Quando um fusível Queima É porque tem algo Errado na placa Que precisa ser solucionado Para que evite Ele Você trocar o fusível E ele queimar Novamente Eu salvei Algumas coisas aqui Que eu encontrei Em minha vida profissional Que eu sabia Que eu ia utilizar No curso Olha para isso aqui O fusível Abriu Olha o que o técnico Fez Que fez Da manutenção do equipamento Pegou um monte De fiozinho E soldou Por fora Tá vendo Olha aqui Ou seja Isso aqui Não pode ser feito O fusível Ele é feito Com um material Geralmente chumbo Que tem um ponto De fusão Que determina A rapidez Com que ele vai se romper Quando ocorrer O excesso de corrente Existe o diâmetro Correto do fio Que é utilizado De acordo com a corrente Que o fusível Vai trabalhar Então tudo isso É feito cálculo Então não é só você Pegar um fiozinho Você por exemplo Pegar Um fiozinho Desse aqui Você Decapar ele Aí pegar Um fiozinho Que muita gente faz Pega uma partezinha Dessa do fininho Aqui fininho E solda Para fora do fusível Pode funcionar Vai funcionar Mas quem garante Que esse fiozinho Aqui Ele é Para a corrente A qual o fusível Foi projetado Então qualquer surto Que o aparelho Tiver Que precisar Abrir o fusível Se isso aqui Não for o correto Vai queimar Mais componente Dentro da sua placa Então o ideal É você Substituir o fusível Pelas mesmas Características Técnicas Do original Se eu tenho um fusível Aqui De 500 mAh Eu vou pegar Um fusível novo E não é uma peça Tão caro O fusível Você vai comprar Um fusível De 500 mAh E vai substituir Ele por um mesmo Fusível Que estava no original Então não vai fazer Arte de botar Só dar fio Olha para isso aqui Eu tenho diversos Que eu salvei Fio soldado Por fora Esse aqui Fio soldado Por fora Está vendo Tem outro aqui Também Com fio soldado Por fora Então isso aqui Não pode ser feito Fusível Queimou Você tem que substituir Ele por um outro Fusível Com as mesmas Características Não faz esse tipo De gambiarra Aqui Olha a cursura O cara botou 6 Sofre 4 fios Aqui Soldado Ele deve ter dito Assim Pô Você está queimando Espera aí Que você vai parar De queimar Aí botou um monte De fusível De fiozinho Assim Que para ele Suportar mais corrente O que vai acontecer Provavelmente Deve ter queimado Muita coisa Na placa Que ele estava Com o curto Porque se você Botou Um fusível Aumentou a capacidade De corrente Do fusível Então ele não vai abrir Quando pegar o curto Ele vai passar a corrente Até torar Tudo que estiver Dentro da placa Então não pode ser Feito dessa forma Tem que substituir Por um correto E para efetuar o teste Deixa eu liberar espaço aqui É muito simples Você vai pegar o multiteste Duas opções Você vai botar Em um mimetro Medidor de resistência E aí você vai Medir As partes Botar nas partes Metálicas Do fusível E vai ver Se há uma baixa Resistência baixa Teve resistência baixa Está com um bom contato Aqui O fusível Está bom Ou você pode botar Na função de bip Caso o seu multiteste Tenha essa função de bip Aí você vem Coloca Deu bip O fusível Está bom Peguei um fusível Aqui queimado Você vai encostar Nas partes metálicas E estiver queimado Ele não vai dar nada Não vai dar bip nenhum Resistência A mesma coisa Se você botar na resistência E for medir a resistência Não vai dar nada O bip A mesma coisa Não vai dar nada Duas formas de você identificar Um fusível Quando ele está queimado A forma visual Porque está notório Porque está notório Aqui que o fusível Queimou Está vendo A parte preta Por dentro É uma das formas De você visualizar Tem o outro aqui Também que queimou Isso é notório Que ficou por dentro Mas há casos Mas há casos em que o fusível Abre Esse aqui Ainda dá para ver O filamento colado Deixa eu ver Se eu acho Uma aqui Que o cara fez A gambiarra Por fora Eu separei Aqui Então há casos Em que você Visivelmente Percebe Que o fusível Não está quebrado Você só vai ver No teste Esse aqui Está soldado Fio por fora Essa é a forma Correta De você testar O fusível Ou através Da medida de resistência Para ver se existe Uma baixa resistência Entre os dois pontos Ou através do bip Para ver se existe Continuidade Entre as duas pontos O tipo de fusíveis Forma correta De testar E A orientação certa Não soldar Fio nenhum Por fora Dos terminais Para recuperar Fusível Fusível Abril Substitui Ele por um Fusível Com as mesmas Características Elétricas Fusível Não é um Componente caro É um Componente barato Então é bom Você ter Na sua oficina Caso você Vai trabalhar Você é bom Ter fusível De 500 miliamperes 1 ampere 2 ampere 3 ampere Então é bom Você ter Uma quantidade certa De fusível Dentro da sua Eletrônica Porque quando você Precisa substituir Já está a mão Não precisa Você sair Para comprar um Fusível Mas não Fica fazendo gambiarra Não pega Saldar fio Por fora Esse tipo De coisa Que é inadmissível Fusível Abril O cara Botar praticamente Quase um fio Rígido Por fora Do fusível Para permitir A passagem Da corrente Porque ele Que abriu Está protegendo Outros componentes Mais caros Se você Bota a corrente Para não abrir Para ele passar Direto Assim Ele vai Curto Vai passar Vai queimado Ali fica Um monte De equipamento Então O correto É Substituir O componente Um fusível Queimado Por outro Com as mesmas Especificações técnicas Perfeito Então vamos voltar Na próxima parte teórica Bom pessoal Após essa aula Prática Onde a gente Aprofundou Mais o estudo Dos fusíveis É um componente Relativamente simples Porém Tem uma função Muito importante Nos circuitos eletrônicos Que é proteger Os componentes Eletrônicos Ou o circuito Eletrônico Contra danos Excessivos De excesso De corrente Durante um curto Ou qualquer outro Tipo de De problemas Na próxima aula A gente vai Ainda dentro Do estudo Dos fusíveis A gente vai Estudar Os fusíveis Térmicos Vamos entender O que eles são Para que serve Os tipos Sepais Tipos E as características Deles Ok Então vou finalizando Essa aula por aqui Um grande abraço A todos Até nossa próxima aula E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri